Gente do céu! Eu irei ler, né? Como sempre eu li... Leia. Leia, nosso leitor profissional. Para aí os seus cacete. Esse foi o melhor início de vídeo. O laboratório botânico é um local natural para realizar experiências com a produção de oxigênio. As tentativas anteriores de sustentar um ciclo de vi... Vai, vai, vamos! Caramba, você lê mó lento, velho! Eu não consigo ler o bagulho, pelo amor de Deus. Quem que sou eu mesmo? Eu não era laranja não, ô demônio. Eu que era laranja, você é branca. Quem é o laranja que tá me pegando? Caralho, para eu, tá carente. Como é que joga isso? Alguém tem que pegar o telegrama. Deixa eu ensinar o Tejer. Primeiramente, seja bem-vindo à frota lunar dos gurisões da galáxia. A gente fica no espaço. E a primeira coisa que você tem que fazer é vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Você vai ficar me pegando aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Hora de me pegar, filha da puta! Deixa eu pegar isso aqui, o papel. Eu quero pegar o papel! Não vai pegar papel porra nenhuma, não. Eu quero ir lá pra cima! Pega o papel dele, pega o papel dele! Boa! Cara, que raiva, mano. Que raiva! Meu objetivo hoje é cancelar o VX. Tá bom. Vai pegar esse papel! O que, meu amigo? Virou um jogo de terror. A gente tem uma lanterna. Ihhh! roda o D20 para a iniciativa, pra ver se você consegue achar o monstro. Ô gente, tem uma outra coisa. Não fica usando o botão esquerdo aí. Quem é o filho da puta que tá fazendo isso? Salva a vertigem muito foda. Para, por favor. Para, por favor, por favor. Para, filha da puta! Sério, vou vomitar. Parei, parei, parei. Vou vomitar na cara de vocês. Gente, para de me mover, para de me mover. Vou abrir a boca. É o seguinte... Eu tô fazendo barra aqui. Barra. Gente, eu acho que eu fiz... Filha da puta! Fecha, fecha! Fecha! Fecha, seu burro! Não! Filha da puta! Não fez nada! Por que você abriu o compartimento? Seu desgraçado! Vai pra dentro! Fechou! Solta no pé! Peraí! Vai! Peguei aqui na minha mão! Vai, Fudge! Vai embora! Não, não! Tô fechando, tô fechando, tô fechando! TG! Peguei! Eu vou ajudar ele, peraí. Eu também te ajudei a fechar. Você tá se gloriando aí sendo que eu ajudei, cara? Eu ajudei com palavras. Galera, a mangueira tá... Pronto, pronto, Fudge. Pode ir, pode ir, pode ir. Abre aí. Tranquilasco. Pode abrir? Calma, calma. Primeiro se segure em alguma coisa, né? Calma aí, eu vou. Tá suave, pô. Para, você não faz besteira comigo. Você para de fazer besteira comigo. Peraí, 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 mano. Tem que botar um bagulho no cinto aqui. Ô, seu deslaçado! Ó, se você... Sergião Foguetes diz que a confiança é a melhor chave para o sucesso, entendeu? Eu não confio em você, cara. Depois disso aí, eu não confio não, mano. Ele falou isso quando ele tava treinando com o Cariani. O problema é seu. Eu estou indo embora. Larga a minha mão. Larga. Ó, fazer cosquinha. Ai, ai, ai. Mano, fecha essa porra, mano. Mano, eu não quero sair pro espaço. Calma, Fuji. Calma, tá tudo certo. Ó, eu vou... Ó. 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 Não tô com essa voz. Vai, vai. Sergião Foguetes, por favor, me ajuda. Fujipara, você tá dando um nó na meu... Eu vou dar um nó. Eu vou dar nó. Eu vou dar nózinho. Você tá ferrado. Não dá nózinho, não dá nózinho. Eu odeio nó, eu odeio nó. Toda vez que eu vi um presente na minha frente, eu falava... Airee! Foguetes! Boa! Gente, teve um probleminha, tá? Qual é o probleminha? Então, mano, eu fui fazer um nó e na verdade eu parti a corda. Uéh! 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 Fui, você tá na rua, porra! Uéh! Segura, segura, caralho! Segura! Uuuh! Uuuuh! Cara, acabou a corda! Nem a pena que acabou a corda! Eu fugi com a corda, bichis! Não, não, segura! Continua segurando, eu vou te puxar! Tá tudo certo! Peraí, deixa eu abrir a porta pra eles. Não, abre a porta! É verdade, não abre ainda, não abre ainda. Abre a porta, TG! Abre a porta, TG! Não, não abre, não abre, TG! Não vou, não vou, não vou. Fecha aí, fuge. Onde que eu fecho? Não, a boca da esquerda. Papai do céu, por favor. Da esquerda, da esquerda. Eu sou dislexo, porra! Dislexo! A esquerda impando o teclado, caralho! Você cala a sua boca, caralho! Chegou agora e já tá gritando, seu porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso, Sti? Ah, vai tomar no cu! Não! Tá, e agora a gente faz o quê? Tem as plantas... Mano, e essa mangueira aí? O que faz com essa mangueira? Uh! Pera. A gente vai fazer plantinhas nascerem? Vamos fazer plantinhas nascerem, olha que coisa da hora. A gente tá fazendo plantação de maconha espacial! Maconha espacial! Oi, Lohan! Que interessante! Peraí, peraí, peraí! Peguei a manha, família! Peguei a manha! Ali dentro tem uma válvula com símbolo de água! Só que eles não sabem que a Cannabis não precisa de muita água pra... Quer dizer, eu não sei... Gente, olha que legal! Eu botei meu braço num buraquinho, olha! Eu não sei se você notou, vestido, mas você interrompeu o nosso especialista em maconha. Pode falar, TG, por favor? Primeiramente, especialista é o ca... É, eu não tenho botão de censura. Enfim... É... Peraí, só um segundo, só um segundo! Ô, TG... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi? Não era? Você pode soltar essa mangueira pra eu botar no meu buraquinho aqui? Não, seu filho da puta! Aí eu que vou pegar a mangueira aqui, tá ligado? Deixa eu botar no buraquinho, então... Laga! Laga a mangueira! Você vai pra casa do caralho! Eu vou tirar a mão também desse buraco aqui também. Aí, ó... O cara, na hora que eu vou embora, ele solta a mangueira, né, mano? Eu não soltei? É verdade que eu soltei. Você vai embora? Como assim? Você tá aqui dentro? Era super difícil, né? Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar. Não... Eu tô com a mangueira aqui, eu tô com a mangueira, eu tô com a mangueira, eu tô com a mangueira. Isso. Agora é o seguinte, aponta ela pra alguma dessas plantas que não sabemos quais são. Não, gente, eu acho que não é apontar para a planta, é botar no buraco ali as duas ao mesmo tempo e apertar. É verdade. Não fala comigo. Não fala comigo. Eu estou fazendo... Me larga. Me solte o VX, leve a sério seu trabalho. Sai daí, sai daí, você tá tapando o buraco! Eu tô tentando ajudar! Não, sai daí, cara! Ou, tem que é um banho, é? Toma um banho então, seu sem vergonha. Toma um banho, tem uma semana, fuge! Eu acho que não é isso não, viu? Eu também acho que não é isso, acho que é pra dar direto na planta mesmo. Será que é direto na boquinha da planta? É... Vai botando aqui, ó. Como a gente sabe que tá bom? Vamos ver se tem um indicativo ali embaixo da planta, ó. Ela tá morrendo todo. Não, gente, depois de regar elas, aparentemente mudou um pouco os LEDs. Tipo, o que será que precisa agora? Ganhou um LED azul as plantinhas. Agora já virou uma maconha gamer, não entendi. Tá, muito bem. Agora, tá, depois de regar... Todas elas já estão com o LED azul já? Ah, aparentemente sim. Então talvez a gente tenha que fechar agora a estufa. Deixa eu fechar ali a estufa pra nós. Ah, o azulzinho significa água! É um gênio. Eu sou um gênio? É o poder do Senai! É o poder do seu pai! Mentira, Sozones, eu fiz Senai, eu não sou do seu pai. Eu sei, você jamais brincaria com algo tão sério. Eu nunca brincaria com isso. Eu nunca brincaria com isso. Caralho, ó, malhando o bracinho ali, ó. Olha, olha, olha. Ai, 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 gente, é que isso? 15, vai. 15, vai. 1, 2, 3, 4. Boa. Tô fechando aqui. Eu vou fazer a chulca, eu vou fazer a chulca. O Fudge tá mijando em mim! O Fudge tá mijando em mim! O Fudge tá mijando em mim! Eu vou mijar em você! Eu vou mijar na lua! Não, ele tá mijando em mim, o Fudge, que que é isso? Eu vou mijar na lua! Tá, eu acho que não era isso que tinha que fazer. O pessoal da estação espacial tá rindo da nossa cara, Fudge! Certo, gente, engraçado? Tô fazendo a chulca agora. Agora eu tô fazendo a chulca. Ai, que gostoso! Eita! Ai, ai! Tira, tira que eu vou cagar, tira! E aí vocês ficam falando do suco de cacete, né? Me ajuda. Não, seus olhos, você pode falar do suco de cacete, mas a gente não pode falar da chulca, é isso? É isso mesmo. Gente, por que que tem uma plantinha torta ali, hein? Aonde? Vai vendo a aguara? Nem desconto. Acho que na aguara é o suficiente. Vai lá, Homem de Ferro. Ai! Saiu! Saiu, pega de volta! Peguei de volta. Ah, gente, vocês perceberam que tem uma outra área aqui embaixo? É verdade, vou ir lá. Falou. Também tô indo aí. Uiii! Olha como eu vou! Nossa, eu sou muito professional. Fecha! Abre, sei lá. O que que faz essa porra dessa merda? Olá, Sozones. O que que é isso aqui? É um botão? Eu gostaria de saber também, meu grande amigo Senai, Kiko. Fala da estação espacial! Peraí, deixa eu falar com o Falco aqui. Alô! Alô, Falco! Diga! Alô, vocês estão vivos? Estamos por enquanto. Não! Fala que não, fala que não. Não, não estamos vivos. Não estamos vivos. Meu Deus. JP, seu merda! Seu merda! É o JP. É brincadeira, Falco! É brincadeira! Aborta, aborta, aborta! O que é JP? O que é JP? O que é JP? Foi uma trollagem espacial. Nossa, você deixou todo mundo aqui na estação preocupado. Vocês não façam mais isso, tá bom? O que que o Joaquim Pinto? É o Joaquim Pinto. É o Joaquim Pinto. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um taco de golfe? É uma espátula! Tem que plantar mais plantas, gente. Tem que plantar mais. Ah, isso aqui são sementes. Tem que plantar mais plantas. Obrigado.